Fala galera, mais um vídeo aí pro canal ReinoBegames falando hoje, trazendo pra vocês Mais um vídeo de Gaste Impact Analisando a conta dos inscritos na conta Rank 52 Mirita, já tô vendo que tem o Tal, tem o Zong e Nelson E vamos ver como é que tá essa conta aqui Lembrando que se você quer ser analisado, é só mandar lá no Facebook Está na descrição É aguardar a sua vez, beleza? Então, vamos ver como é que tá de recurso Não tem nenhuma arma 5 estrela, ok Deixa eu ver aqui Só tá com uma resina frágil, beleza E vamos ver como é que tá a conta dela aqui Começando aqui com o Zong Lee, que o último vídeo eu esqueci É... de fazer o de look, né Porque acaba que fica assim, ó Eu não consegui enxergar o Zong Lee aqui, né Ah, enfim, agora deu pra enxergar Então, o Zong Lee com 28k de vida É 1000 de ataque, ok Taxa de dano crítico baixo O bônus... porque tá com bônus de cura Não, tira isso aí Ah, bônus de cura, acho que... Ah, por causa da ressonância De Hydro ali com a Bárbara e o Chiquinho, né Recarga 127 E 21 de gel Zong Lee aqui Tá meio estranho Lança de favão de enfiramento 2 Artefato tá usando full ritual, mano Eu prefiro, como eu falei, ritual e gel, né Uma flor, deixa eu ver aqui A flor tá com dano crítico e ataque Caralho, dano crítico 25, bom Pena, vida e porcentagem Relógio Taxa crítica e ataque, beleza Taça, somente taxa crítica E o último aqui Tá usando full vida, mano Full vida e mesmo usando full vida A vida ainda tá abaixo Só tá 28k Constelação não tem Talento 773 Vamos ver o tal O tal leve 80 mil de ataque A vida também tá abaixo Tá só 20k Taxa crítica boa Dano crítico baixo Recarga 130 Beleza E dano de páreo 38 Dano de páreo tá baixo Arma tá usando bola branca Refinamento 4 Certa bola preta Artefato tá usando full gladiador Deixa eu ver aqui A flor dela tá com dano crítico 15% Bom Pena, dano crítico 20% Bom também Relógio, dano crítico e vida Copo, dano crítico, taxa crítica e ataque Perfeito, perfeito, perfeito E o último aqui Esse aqui já tá mais flop, né Constelação não tem Talento 5, 6 e 5 Vamos ver o Chiquinho Chiquinho leve 60 Os buracos estão no level baixo, né Taxa dano crítico baixo Recarga 157 Bom 31 de hidro Deixa eu ver qual a arma Tá usando a espinha Leve e leve 70 Artefato tá usando Ritual e hidro A flor tem taxa crítica e ataque Bom Pena, taxa crítica e vida Relógio, taxa crítica e dano crítico Tá com recarga O copo, dano de hidro Ataque, dano crítico E a coroa aqui Flop Beleza Constelação tem 3 Talento 6, 3 e 1 Ok, a Bárbara todo mundo já sabe como é, né Só tá com 2 constelações Agora vamos ver o brabo O Chial Chial, level 90 1834 de ataque Taxa dano crítico bom É o boneco melhor buildado por enquanto Recarga 128 Ok, 61 dano padrão Arma tá usando da Paimon Então deve tá dando um dano decente Artefato tá usando Anemo É padrão Anemo e gladiador A flor tá Taxa crítica e dano crítico Bom Pena, dano crítico Relógio, dano crítico também Copo Ataque, taxa Ataque e dano crítico Ótimo E o último aqui Ah, finalmente Um capacete decente Só que é com a 4 estrela, né Aqui tem ataque e dano crítico Bom, bom, muito bom Só que é 4 estrela, né Constelação não tem Talento 7, 4 e 7 Tem que comprar os talentos também Vamos ver aqui King King O ataque tá baixo Pro level 80 858 só Taxa dano crítico baixo Recarga 106 Cadê o dano elétrico e o dano físico? Não tem Tá parada? Tá parada, né Arma tá usando o prêmio do Alvorecer Artefato tá full parado Só tem um copo ali Constelação 1 Cara, tem uma constelação Tá com a boneca parada Vamos pra ela ir A Noelle aqui Meu de ataque Deixa eu ver aqui Taxa dano crítico baixo Recarga 138 Ok, defesa 1459 Arma tá usando Deve estar parada também Tá usando sombra branca Artefato parado, ó Não tem parado não Tá alguns que estão parados Esse aqui tá parado Tem somente ataque e defesa Pena, defesa e porcentagem Relógio, vida Relógio já tá 0 Esse aqui tá 0 também Defesa E o último tá 9 Que tem defesa e dano crítico Constelação tem uma Talento 1, 5 e 1 Ok, vamos ver o Benedito O Benedito parado também Leve 70 17k de vida Aparenta tá parada 180 de recarga Arma tá usando espada de sacrifício Enfinamento 3 Artefato tá usando Full ritual Beleza Flor tem Taxa crítica e dano crítico Só faltou vida Pena, taxa crítica e vida Relógio, vida Ok Copo tá com vida também E o último aqui Bons de cura Beleza Constelação 100 Talento 5, 1 e 1 Ok, vamos ver a Xingling Xingling Leve 70 1000 de ataque Tá com taxa e dano crítico baixa Recarga 124 O único bem buildado até agora Só o Shial Só o Shial Perdição do dragão aqui Artefato tá usando ritual E é gladiador A flor Tá com dano crítico e ataque Bom Pena Taxa crítica e dano crítico Ok Relógio Dano crítico Tá com proficiência E essa proficiência E aqui tá com o pyro Que tem ataque E o último aqui Dano crítico Recarga e taxa crítica Tá bom Constelação C5 Pode upar essa boneca Talento 8, 8 Eu tô vendo que ela tem vários bonecos 5, 5 estrelas Zong Rutao Shao King Jin Tem mais que eu até Só que tão mal buildado A Jin aqui com 1000 de ataque Leve 60 Mal buildado e mal upado Taxa de dano crítico baixa Conju cura abaixo também Recarga 100 Tá parada essa Jin Arma Tá usando protótipo Artefato Parado Constelação Tem uma Mano Boneco bom parado Não pode fazer isso Talento 3, 1 e 2 Vamos ver a sucrose Sucrose leve 60 Deve tá parada também Taxa de dano crítico baixa Arma Tá usando olho da percepção Artefato Tá usando Full Anemo É Deixa eu ver a flor Flor tá Assim Ela já tá no leve 52 E não tem tanto Artefato Eu acho que ela usou Resina frágil Antes do 45 É pena Tá parado também Esse artefato Tá 11 Tem ataque Taxa crítica Dano crítico Taça Taxa crítica E o último Proficiência Constelação Mano Sucrose Sucrose C6 Parada Mano Não Não faz isso Não Talento 1, 6 e 1 Que isso Aqui o Caio Parado também Aparentemente deve tá parado Taxa de dano crítico baixa Constelação Tem uma Artefato parado Azul Parado também Level 80 1188 de ataque Taxa de dano crítico baixa Constelação Tem uma Talento 557 Tá parado Mona Mãe Mas essa Essa conta aqui é cash Não é possível Ou cagou muito Cara Depois a gente vai contar Quantos personagens tem aqui Level 70 Mona parada também Taxa de dano crítico baixa Arma Constelação Nossa mano Matei muito boneco Constelação E parado Xinian Parado também Arma tá usando Espadão Artefato parado Constelação não tem E o talento Full 1 Vamos no guang No guang aqui parado Também Level 50 Arma tá usando Nefita gêmea Artefato parado Constelação 3 E talento 4, 1 e 1 Vamos ver a ficha Eu acho que a ficha tá parada também Sem constelação Arma 3 estrela Artefato parado Constelação tem Uma Talento 1, 2 e 1 Vamos ver a Beidou Beidou Level 50 Taxa de dano crítico Baixo Arma Tá usando Espadão Do cavaleiro Artefato Parado também Constelação C5 Talento 4, 5 e 2 Parado Boneco parado Parado também É de onda Sem constelação Essa aqui As viajantes Todo mundo já sabe Como é que funciona Lissa parada também Amber parada Mais quem Agora vamos ver Quantos bonecos Essa conta tem Zhongli Hu Tao Xiao Kiking Jin E Mona 6 bonecos 5 estrelas Agora vamos montar a formação Pra gente lá no boss matar Vamos testar O dano do 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 Xiao Tá Eu vou deixar o Zhongli Deixa eu ver aqui Eu vou botar o Bennett Cadê o Bennett Apesar que o Bennett Eu não estou confiando Muito nesse Bennett Não Tanto que eu nem vou No boss novo Eu vou no boss de flor Porque eu só tenho O Xiao bem buildado Vamos botar o Xiao Aqui Vou botar essa formação Mesma Já tem A ressonância de Pyro Aqui Beleza Não aconselho vocês Usar o Tao E o Xiao Mas eu vou jogar Com os dois No caso aqui Eu vou testar os dois Bater com o Xiao Creio que esse Xiao Não deve estar matando Tudo Por mais que a taxa O dano crítico Esteja muito bom Eu acho que não vai conseguir Derrubar a flor de primeira Eu acho Mas se tiver perto de matar Eu troco pra Rutal Aí a gente vai lá Quando chegar lá Nós voltamos Voltamos galera Vamos no boss de gelo Aproveitar a Rutal Porque eu estou sem o chiquinho Na formação Tirar o escudo Aqui rapidinho Tirar o escudo Vamos tirar o escudo É a Rutal Tirando o escudo Aqui Ok Vamos ver o dano Não vai ter como fazer Deixa eu usar o Bench Vai Não, não, não Usa a Rutal Deixa eu ver Pô, tá fraco Só deu 10k Dadagem não Deixa eu ver o Xiao 24k Eeei Xiao 23k 19k Ó Ae Xiao morreu Maravilha Bom que a gente já testou O Xiao mesmo Cadê o escudo Cadê o escudo Pra não atirar A Rutal Tem que melhorar O Xiao mesmo Bem buildado Ele tá dando só 25k por pulo Que é baixo Considerando que ele tava No buff do Bennett Era pra ter usado O Zhongli Pra ter tirado A resistência física E tal Calma Vai Pimba Mas tem que melhorar A conta Melhorar a conta Porque O Dan Deveria tá maior Olha lá 12k O tal Não pode dar 12k O tal Tem que dar mais de 30k Pra cima Então galera Eu vou ficando por aqui Comenta o que vocês acharam Deixa o like aí Se inscreva E me segue na plataforma Que eu tô fazendo live Todo dia Tá na descrição É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau